Fala gurizada, Jonathan Daniel Matos para mais um vídeo e estamos aqui no centro de Campo Bom, vamos para o próximo frete né, mas antes vamos entregar aqui ó, na verdade o que vai ser entregue vai ser este daqui ó, vamos entregar uma corda para um dos nossos companheiros do canal e ele é aqui de Novo Hamburgo, nosso amigo Everton, se não me falha a memória eu tenho um Hyundai né, ele pegou 50 metros da corda polipropileno de alta tenacidade com proteção UV achatada macia para amarração, temos aqui no centro daqui a pouco ele chega aí, vamos deixar com ele, se você quiser conhecer ele espera aí que já está aparecendo aí no vídeo, vamos lá, vamos ver como é que vai ser, nosso companheiro Everton já tínhamos nos visto uma vez aqui na cidade, vai ser nosso segundo encontro, parece ser um cara muito gente boa deve ser gente boa mesmo, vamos deixar com ele ali e depois ele vai comentar se ele gostou ou não da corda né vai xingar ou vai agradecer, vamos ver, vamos ver, temos aqui no centro daqui a pouco ele aparece Estamos aí então, biblioteca da cidade, que a praça né, da nossa cidade, tudo abandonado né, em função da nossa situação ali ó, a torre da nossa cidade, chafariz, estamos aí esperando, nosso companheiro Everton beleza? E eu já botei a minha máscara aqui né, só puxava pra cima quando ela aparecer tem aqui o meu cheirinho, comprei ontem um companheiro que, companheiro não né, não conheço ele mas é um companheiro né de trabalho, não do mesmo ramo, ele está indo pra Rússia, não sei quando ele vai, quando não melhorar a situação né pra fazer um intercâmbio lá e aí precisa de dinheiro, estava vendendo aqui na sinaleira comprei bem barato e muito bom, muito bom, se eu encontrar na mesma sinaleira eu vou comprar mais de um pra guardar aqui, pra ajudar e pra guardar, porque é um negócio bem bom, bem cheiroso mesmo beleza? E essas aqui são as cordinhas então que tal método? Tive que medir ligeiro né certo gurizada, vamos conhecer nosso amigo Everton eu já conheço ele o Everton, ó, companheiro do canal, parou aqui pra pegar a corda de nós aí ó, essa é da boa, ó essa faz nó sozinho gente, um abraço pra vocês aí valeu Everton vai com Deus, bom trabalho pra vocês tá aí o amigão, companheiro nosso bonito do sininho dele, ó show de bola, vamos trabalhar isso aí gurizada, material entregue já e vamos trabalhar e se você quiser, na descrição eu vou deixar tem o link do Mercado Livre se você quiser comprar por lá ou me chame no Whats ali, vou deixar um ato pra você e também o e-mail, tá? se você quiser experimentá-la certo gente? Deus abençoe, forte abraço, até o próximo vídeo Jonathan Daniel Mates Deus o Bom Pai te abençoe Deus abençoe, forte abraço, até o próximo vídeo o BOL Pai te abençoe